Oi gente, pra quem tava procurando uma pizza deliciosa, melhor do que a comprada, olha só gente Que delícia de pizza, super fácil de fazer viu? Bora aprender a fazer essa gostosura? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nada Deixar o seu joinha que ajuda muito meu canal a crescer e bora lá fazer essa pizza maravilhosa Bom, eu vou começar colocando aqui ó, 300 ml de água morna Aí eu vou colocar aqui um pacotinho daquele fermento pra pão Aquele saquinho vem 10 gramas, né? Então eu tô colocando um saquinho aqui de 10 gramas Agora eu vou dissolver aqui, bem dissolvido esse fermento Misturei bem aqui, aí agora eu vou colocar o meu azeite Eu tenho aqui 4 colheres de azeite Se você não tiver azeite, pode usar o óleo mesmo, tá? Fica mais gostoso com o azeite, mas se não tiver, vai o óleo Aí eu vou colocar o açúcar Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar E vou colocar também meia colher de sal, meia colher de sopa, tá? Meia colherzinha de sopa de sal Eu vou deixar as medidas bem certinho na descrição pra vocês, tá? E agora eu vou começar colocando a farinha, tá? Vou colocando assim aos poucos Eu separei aqui Meio quilo de farinha, 500 gramas de farinha, tá? Então pode ser que eu coloque um pouquinho mais, um pouquinho menos Depende de como vai ficar aqui a nossa massa Então eu vou colocando aos poucos Mas pra essa receita eu utilizo 500 gramas de farinha A farinha, às vezes, ela dá um pouquinho de diferença Porque tem farinha que ela é mais úmida E tem farinha que é mais seca, tá? Então pode ser que dê alguma diferença aí Mas é em torno de 500 gramas de farinha Aí eu vou misturando aqui Aí depois nós vamos colocar na mesa e sovar Vou reservar um pouquinho ali Vou misturando aqui pra não ficar muito longo o vídeo Agora não dá mais pra mexer com a espátula Então eu vou começar a colocar aqui a mão na massa Aí agora eu vou sovar aqui na mesa Então eu peguei esse restinho de farinha E vou colocar aqui na mesa E vou colocar minha massa aqui E vou sovando Se por acaso a massa pedir um pouquinho mais de farinha Aí a gente vai acrescentando Até chegar no ponto Se eu colocar mais farinha aqui Aí eu falo pra vocês Gente, ó, eu sovei Coloquei toda a minha farinha que tava aqui, né? Ó, tá uma massa assim, ó Bem gostosa mesmo de trabalhar Aí eu vou colocar aqui, ó Covenei um pouquinho de farinha de trigo Aí eu vou deixar aqui até essa massa dobrar de volume, tá? Vou cobrir aqui com papel filme E vou esperar ela dobrar de volume Pra gente poder esticar aqui a massa e fazer a nossa pizza Olha só, gente Eu coloquei aqui um plástico filme A minha massa já dobrou de volume Então agora eu vou passar um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa Vou dividir essa massa em duas partes Porque eu vou fazer duas pizzas, tá? Então eu vou espalhar ela aqui na mesa Dividir em duas partes, tá? Aí eu mostro pra vocês Gente, então eu coloquei a massa aqui Dividi em dois, né? Porque eu vou fazer duas pizzas Então uma eu voltei aqui pra minha vasilha Que eu vou deixar ali do ladinho, esperando Cobri pra não ressecar E agora essa daqui Eu vou abrir com rolo Ou com uma garrafa Com o que você tiver aí Uma garrafa limpinha E eu vou colocar aqui nesta forma Essa forma aqui Eu untei com margarina E farinha de trigo, tá? Então agora eu só vou Esticar aqui a minha massa com rolo Até ficar do tamanho ali da minha forma, tá? Aí eu volto com ela esticadinha Pro vídeo não ficar muito comprido Estiquei aqui a massa Eu medi aqui a forma, ó Soltei aqui as laterais Pra não ficar encolhendo E agora eu vou levantar essa massa E vou colocar aqui na minha forma Transferi a minha massa Aqui pra minha forma Tenho aqui, ó Uma apertadinha Pra não Pra ela não Encolher, né? Aí agora Eu vou colocar um pouquinho De molho Aquele molho do sachê, né? Normal Molho pronto Aí eu deixei o meu forno ligado lá E ele tá Bem Bem quentão Deixei lá 250 graus Tá bem Bem quente Então agora eu vou levar Essa massa pra lá E vou deixar uns 10 minutinhos só Aí eu volto com ela Depois de 10 minutinhos de forno Olha só, gente 10 minutinhos depois Ela já tá Pré-assada Então agora eu vou fazer Essa daqui Eu vou fazer de mussarela, tá? Mas aí É a gosto de cada um Você faz a pizza Que você gostar Pode ser de mussarela De presunto De calabresa Com Com cebola Aí é seu gosto, tá? Então agora eu vou Colocar aqui A minha mussarela Tô colocando aqui 150 Gramas de mussarela É mussarela raladinha Então ela rende bastante 150 gramas Mussarela Tá bem Vesteada Pode fazer de frango Aí é Do que você quiser, tá? O pizza Dá pra usar essa massa aqui Pra pizza doce também, tá? Aí agora eu vou colocar Um tomatinho Vou colocar Vou colocar umas azeitonas E vou colocar Orégano Azeitona também Se você não gosta Não coloque Olha só, gente Que maravilha de pizza, né? E agora eu vou colocar Um Orégano Orégano Eu acho que dá um sabor Todo especial Mas tem gente Que não gosta, né, gente? Não coloque Pronto Agora Eu vou levar Pro forno Eu vou deixar Agora ela vai só Dar uma derretida Aqui no queijo E terminar de assar Porque ela já tá Praticamente assada, tá? Ela tá pré-assada Então quando tiver prontinha Aí eu volto Pra mostrar pra vocês E olha só, gente Que maravilha de pizza Pizza pronta Agora eu vou cortar Um pedaço Pra vocês verem Como que ficou por dentro Mas essa foi a receitinha De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Vou ficando por aqui Beijo no coração Até a próxima receita Tchau